Música Lainara de Baralanã, realiza mais um lendo toque de homenagem ao Oxalá Urifão, aqui no Ilha 1º de Maio. Tudo o que aconteceu nesse lindo salindo a noite de Axé e amor aos orixás que você acompanha a partir de agora aqui no Bizomba. Música 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 uma pessoa de extrema força, uma pessoa que não se abala, a fé dela é inabalável, é uma pessoa forte, uma pessoa que se mantém em pé, com todas as pedras que são colocadas no caminho dela, ela consegue tirar para o lado e consegue seguir o caminho dela lindamente. Parabenizar ela por esse toque, mais um ano tocando em homenagem ao Pai Oxalá, Jô Bocône Fã, que para nós é uma grande alegria preservar tanto o nome de Pai Oxalá quanto o nome de Pai Romário Almeida. Boa noite. Isso aí foi duro, foi trabalho árduo, duro, meus filhos vindo quebrar, meus filhos vindo levantar, meus filhos vindo limpar, meus filhos vindo pintar, meus filhos vindo organizar, tá? Eu não preciso citar nome e nem desprezar quem não veio, porque cada um sabe de si, né? Mas aqueles que vieram, aqueles que estavam aqui, aqueles da maneira que eles puderam ajudar, esses, não tenho que vocês me peçam que eu não vá sair correndo para fazer. Porque assim, né? A gente tem que retribuir, a gente tem que saber. Quando o filho faz, a gente tem que retribuir, a mesma coisa é a mãe de santo, não é? É uma retribuição, uma doação dupla, né? Não é só pedir, é se doar. E não é só fazer porque é a mãe de santo. Fazer de coração, isso é mais importante, porque a coisa feita de coração sai bem melhor do que as outras, não é verdade, gente? Bom, gente, então era isso que eu tinha para dizer para vocês, meu discurso quase nunca muda, porque é o desejo de que todos saiam daqui com uma ótima energia, todos possam levar aquilo que vieram buscar, que Pai Oxalá possa abençoar a vida de vocês infinitamente, que ele nos cubra sempre com o alá dele e que nos dê a misericórdia, porque no tempo de hoje a gente está precisando, é de misericórdia, né? A gente tem que ter vergonha de chegar na frente do orixá e ficar pedindo coisa, banal, quando eu vejo muitas pessoas fazendo, né? O orixá a gente tem que dobrar o joelho, baixar a cabeça, agradecer pelo dia a dia, agradecer pela vida, agradecer por ter um amigo, por ter um parente, por ter um filho, por ter uma família, até mesmo aqueles que não tem, mas tem amigos, porque às vezes os amigos são melhores, bem melhores do que a família, não é mesmo, poxa? Não é mesmo, gente? Bom, então é isso que eu desejo para vocês, bênçãos multiplicada na vida de vocês, assim como na minha vida, que Pai Oxalão e Pães, o orixá eterno, na minha vida, na minha casa, no meu caminho, na vida dos meus filhos, posso abençoar todos vocês, meu muito obrigado, como eu disse, dois dias de chuva torrencial, chuva, 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 tá? A gente não sabia mais o que ia fazer para o Chave aqui, Chave ali, Chave aqui, Chave ali, e vocês estão aqui comigo. Bom, passo por aqui, para abençar a nossa matriarca, que chama Inara de Varalaná, por um ano mais, tocando na data do Pai Oxalá, na data da casa, que seja de fartura, aqui acompanhada de amigos, de filhos, mãe, tudo o que a senhora logrou, é o esforço da senhora que leva essa bonita família na frente. E agora, em espanhol, muitas gracias, mãe, bendiciones de seus filhos de Uruguai, de toda a família de Uruguai, de Lile 1º de Maio. Oxalá. Então, muito obrigada, óquio, àqueles que estão e àqueles que vão chegar. Muito obrigada mesmo, gente, tá? Eu vou começar, tá? Eu vou começar, tá? Eu vou começar, tá? Minha cabeça, sempre curvada, meu joelho, meu pai. Nada por existir na minha vida e por cumprir o meu origem. Galupo! Obo de rei! Obo de rei! Nunca, nunca, a faça. Sejamos sempre passados e nunca façamos. Eixó! 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 A saúde, a saúde, a saúde, quem tem saúde? A pau! A pau! Eixó! Música Ao Senhor tudo, Pai, tudo, 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 Pai Ao Senhor só agradecimento de que eu tenha misericórdia de cada um de nós, Pai Que não possa mais dar a sua misericórdia, Pai Filho, muito obrigado, sempre seja sempre sempre Música 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 Agua o meu pai, Ayrton de Oxum Hoje aqui, nessa noite linda Parou de chover Na comemoração de mais um aniversário de Pai Oxalá De Pai Romário No Ilê de Baralanã de Mãe Nara É um prazer Festa linda, magnífica Cheia de axé Com muitos amigos E com certeza Que todos os orixás Todos possamos deixar uma boa energia Dentro desta casa Cada irmão que passar aqui Para dar um abraço nela Possa deixar um bom axé dentro desta casa Uma boa noite a todos Eu sou a Mãe Rose do Baralodê Um abraço e um beijo caloroso A todos babás e iás Abertura 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 Música 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 Estou aqui para dar os parabéns para minha mãe na área do Bará, que ela continue sempre com esse objetivo de transmitir o axé, de conseguir passar a confiança para todos os seus filhos. Que ela continue sempre com esse poder, com essa magia, que é ajudar o próximo. Te desejo tudo de bom e de melhor mãe, que a senhora continue sendo essa pessoa lida, maravilhosa e merecedora. Música 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 Essa é uma data muito importante para o Ilê Primeiro de Maio, que vem de muitos anos que eu acompanho, desde o meu Deus de Guria, Deus Templo do Pai Romário, e a mãe Nara vem trazendo essa tradição de muitos anos, carregando essa esse legado, para não morrer essa data, porque é uma data muito importante. E é 1º de maio, né? As gurias, eu me criei com as gurias, Deus de gurias, inclusive com a mãe Lara. E hoje ela está aí, levando essa data cada vez mais à frente, e que é para se levar à frente e não deixar morrer mesmo. Porque é uma das datas mais importantes que sempre existiu dentro do ILEI 1º de maio. Uma das mais importantes, não, a mais importante, que era do Oxalá Unifam. Parabéns, mãe Lara, por essa data. Nós somos a resistência do pai Romário. Essa data 1º de maio é eterna na nossa vida. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Boa noite, Aguizomba. Abenço aos meus irmãos de Axé. Essa noite é muito importante para mim estar aqui junto com a minha madrinha, do Heli 1º de Maio. Eu só tenho a agradecer por fazer parte dessa família. Agradecer por sempre ela estar do meu lado. Agradecer por ela proporcionar eu estar junto com ela sempre. Muito obrigado, madrinha. Eu te amo. Agradecer por sempre. Estamos aqui com a mãe, Nara, de Ibará. Mestreira da noite, comemorando mais um 1º de Maio aqui no seu Heliê. Heliê que ela hoje comanda dentro do Pai Romário de Oxalá. Como é que a senhora está sentindo hoje, mãe? Não dá para te descrever o que eu estou sentindo hoje. É uma emoção tamanha. Até porque chuva, chuva, chuva. E eu não esperava de novo que a casa fosse encher. E isso me deixa muito contente, gratificada por saber o quanto as pessoas têm carinho por mim. E a homenagem ao Pai Oxalá. Como mexe com as pessoas o Pai Oxalá. Então, não tenho palavras para te dizer o que eu estou sentindo hoje. Já são quantos anos, mãe, a senhora tocando 1º de Maio? Já vai para 13 anos. Todo ano é muito especial. Cada ano é mais especial. Não, desculpa. 1º de Maio, não. Acho que é o 3º ano. Na verdade, no dia 1º de Maio, que eu estou falando, é o 3º ano. E toda vez que a senhora organiza o Batuco, mãe, como é que a senhora se sente? Tendo essa responsabilidade que é o 1º de Maio, né? É um misto de muitas coisas, porque a gente fica pensando assim. Se Pai Romário tivesse, se Mãe Silei tivesse, o que eles estariam pensando, né? Então, é um misto de muitas coisas. É um misto de eu vou fazer. É um misto de eu posso fazer. Sabe? É uma coisa inexplicável, né? Responsabilidade, né? E assim, não é para agradar as pessoas. É para agradar os orixás. Eu faço tudo pelo orixá. Então, é inexplicável. A senhora acha que o Pai Romário está onde ele estiver? Ele está orgulhoso da senhora? A senhora está seguindo esse legado? Eu não acho, eu tenho certeza. Certeza, porque se não fosse assim, eu não estaria aqui. Né? Verdade. Mãe, deixa um recado para quem veio bater cabeça, né? Para o Pai Oxalá Unipã. Antes da senhora deixar o recado, tem uma última pergunta. Se a senhora pudesse ver o Pai Oxalá novamente mais uma vez, o que a senhora falaria para ele? E qual seria a sua reação? Primeiro, eu acho que eu me debulharia em lágrimas, né? E segundo, baixava a minha cabeça, como sempre. Eu diria muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Deixa agora um recado, então, para quem te acompanhou. Acompanha no Fizomba e para quem vem bater cabeça e dá um abraço à senhora e bater cabeça para o Pai Oxalá Unipã. Bom, agradecimento enorme, porque, como eu disse, duas noites de chuva, chuva torrencial, né? E eu acho que as pessoas que estão aqui hoje, é porque tem sim um carinho por mim, né? E um carinho especial pelo Pai Oxalá. Então, eu desejo que toda essa chuva que está caindo hoje, se transforme em bênção. De todo aquele que saiu da sua casa, da sua cama quentinha, né? Passar por chuva, chegar molhado, para estar aqui comigo. Chuvas de bênçãos para o Pai Oxalá, dê a cada um que está aqui hoje. Parabéns, mãe, em nome do Fizomba e em meu nome também, por carregar esse legado, né? Da nossa religião de matriz africana, ser firme como a senhora é. Seja a primeira cobertura de muitos que a gente venha fazer aqui no Ilê Primeiro de Maio. Com certeza vai ser, né? Sabe que as portas estão sempre abertas para o Fizomba, né? Essa parceria que a gente tem. Eu agradeço a vocês também, tá? Olá, todo mundo que está assistindo aí em casa. É, um beijo para minha avó Nara. Eu vou dar um beijo para minha avó Nara. Um beijo para minha avó Nara, para vocês que estão aí em casa, tá? Ok. Eu estou nervosa? Um beijo para a mãe Nara. Boa noite, povo do Axé. Aos mais novos, aos mais velhos. Estou aqui, Nili. Primeiro de Maio, de Mainara de Bará. Quero agradecer a oportunidade de dar os parabéns por essa, mais uma linda obrigação ao Pai Oxalá. Que se divide saúde para a Mainara e a boa toda. Axé do Zezé. Aaaaaah. 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 O Pai Oxalá. O Pai Oxalá. O Pai Oxalá. Amém. 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 Parabéns para a Mãe Nara de Bará, a todos os filhos, a toda a Goa, por essa linda noite, o 1º de maio. pra mim, pai Marcos de Bará um bábalorixá novo é uma honra vir dançar pros orixás num ilê tão tradicional, de tanto fundamento de tanta alegria de tanta felicidade parabéns por essa noite, por essa data que seja de saúde e felicidade a todos os filhos desse axé cada vez mais eu possa estar dançando e prestigiando esse momento, muito obrigado Música 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 Música